Ministro, bom dia. Gostaria de saber se ainda há risco de epidemia esse ano no Brasil. Se a gente pode falar que o risco de epidemia de dengue está descartado. E saber se existe ainda algum Estado que tem epidemia ainda registrando, registrando epidemia. O período de maior transmissão da dengue vai até o final de maio. Então, nós vamos continuar monitorando, como a gente sempre monitora, no período de maior transmissão epidêmica, semanalmente, os estados, os municípios, sobretudo as grandes cidades que podem colaborar. Nós temos uma situação de epidemia de dengue em alguns municípios. Ultrapassam o critério que nós estabelecemos como epidemia. O que nós vemos agora é uma tendência na redução de novos casos no país. No país, nos estados. E essa tendência também se expressa nos maiores municípios que mais contribuem com o número de casos. Nós temos uma tendência de redução de novos casos semanalmente. E o grande, o resultado mais expressivo é a redução do número de óbitos e a redução do número de casos graves de dengue nesse período de maior transmissão epidêmica que vai de janeiro a abril. Inclusive, nós comparamos nos outros anos exatamente com esse período de janeiro a abril, nos primeiros quatro meses. Só quero reforçar, viu, Lígia, que essa tendência de redução de casos não pode ser justificativa para retirarmos a tropa de campo. Nós sempre falamos aqui que a tendência de redução de casos, nesse momento, só reforça a necessidade de continuarmos com as ações, continuarmos com a tropa em campo. E quero reforçar que o Ministério da Saúde considera um crime contra a saúde pública qualquer tipo de desmobilização ou redução do trabalho nos municípios por conta do calendário eleitoral. Bom dia, ministro. Eu queria saber se com cheio no Amazonas, esses números podem aumentar? Casos de dengue, água acumulada, se pode interferir nesses números? Provavelmente, não se espera um aumento em relação a isso. As cheias no Amazonas têm uma contribuição direta para as doenças diarreicas. O Ministério da Saúde, na semana passada, enviou para o estado do Amazonas 11 toneladas de medicamentos, também com hipoclorito. Estamos improvisando três balsas hospitalares para atuar no interior do estado do Amazonas, onde teve algum tipo de dano aos equipamentos de saúde, às estruturas hospitalares de atendimento. Nós temos dois coordenadores nacionais da Força Nacional do SUS no estado do Amazonas, desde a última semana, quando a Secretaria Estadual fez o primeiro alerta na nossa videoconferência, que nós temos permanente. Desde lá, nós estamos com informações diárias. E o que preocupa o Ministério da Saúde, sobretudo na cidade de Manaus, primeiro, a necessidade de rapidamente se resolver o problema dos resíduos sólidos, do lixo na cidade de Manaus, que pode contribuir fortemente para, não só doenças diarreicas, mas aumentar risco de ferimentos, aumentar risco de leptospirose, aumentar risco de outras doenças que possam estar relacionadas à alta concentração de lixo nos igarapés, nos rios, perto da casa das pessoas. Então, essa é uma preocupação que o Ministério da Saúde alertou para o comitê que está no estado do Amazonas desde a última semana, fazendo as ações em função das enchentes. E a segunda preocupação do Ministério da Saúde é preparar as equipes, rede de serviços, rede hospitalar, sobretudo nas cidades, nas maiores cidades de Manaus, para o risco real de aumento de casos de leptospirose em Manaus. Sobretudo informar, orientar a população, primeiro para buscar se proteger, andar, evitar circular pelo local de enchente, buscar caminhar pelas passarelas que foram montadas, mas também estar orientada aos primeiros sinais de febre, dor no corpo, amarelamento do corpo, poder comparecer o mais rapidamente a uma unidade de saúde, onde nós reforçamos o fluxo de diagnóstico com os profissionais de saúde, no caso de Manaus. O menor volume de chuvas em alguns locais do país não teria tido influência também nesses números, na queda do número de casos, por exemplo? Pode ter uma combinação de fatores. Essa combinação de fatores nós só podemos avaliar, não quando você tem um episódio isolado, quando você tem uma tendência que nos ajuda a ter essa combinação de fatores. Quais são as novidades que nós tínhamos nesse período? Primeiro, nós tínhamos um risco real de um aumento de casos pela introdução de um novo tipo de vírus. Toda vez que nós tivemos a introdução de um novo tipo de vírus no país, nós tivemos uma explosão no número de casos. Isso não aconteceu esse ano. Nós acreditamos que isso não aconteceu pelo esforço do trabalho de vigilância das ações de controle, pela organização dos serviços e pela criação desse incentivo de... Onde se repassava mais recursos para quem cumpria um conjunto de ações. Então, nós estamos... Acreditamos muito que esse resultado tenha a ver com as ações das equipes. Mas nós precisamos também avaliar, e isso será possível ao longo do ano, com mais dados acumulados, se esse novo tipo de vírus que foi introduzido, o Dengue 4, se comportou daquilo que nós prevíamos, que tinha uma possibilidade de que ele se comportasse com menor capacidade de propagação na população. Embora você tivesse um número maior de pessoas suscetíveis, a população brasileira inteira suscetível a esse tipo de vírus, ele, em outros países, teve um perfil de menor propagação. Então, isso só é possível avaliar com mais concretude quando a gente tiver uma evolução melhor dos casos, e, inclusive, investigação, que nós estamos fazendo vários estudos, investigação específica de algumas localidades, de algumas situações, para ter ideia melhor da cadeia de propagação desse tipo de vírus. Agora, o que mostra também a melhoria dos serviços, seja de atenção do cuidado à saúde quanto de vigilância, é a forte redução do número de casos graves e a redução de óbitos. Que é a combinação de você ter serviços de saúde mais perto de onde as pessoas vivem para tratar. O exemplo da cidade do Rio de Janeiro é esse. Nós tivemos a expansão das clínicas de família, que foi a expansão da atenção básica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro praticamente não tinha atenção básica nas epidemias de 2002 e de 2008. Então, a expansão das clínicas de família levando a atenção básica mais próxima de onde as pessoas vivem. E há a combinação, como orientada pelo Ministério, de que nessas clínicas de família e nas UPAs 24 horas, fossem montados polos descentralizados de hidratação e cuidado para dengue. Ou seja, você reduziu... O que se mostrou aqui no Brasil nesse ano, é aquilo que alguns estudos mostravam, que um dos riscos para a evolução da gravidade é você demorar para começar o tratamento, que não é um tratamento que mata o vírus. Você não tem um remédio hoje que seja contra o vírus. O que você tem no tratamento para dengue é um conjunto de medicamentos, hidratação, que reduz o risco de evolução para o caso grave. O que mostrou se você trata mais rápido, reduz o tempo de demora, o tempo de espera para começar a tratar, mesmo que seja um tratamento de apoio apenas, você quebra uma cadeia que pode levar a evolução para um caso mais grave de dengue. Ministro, o senhor acredita que a população está mais consciente, mais informada de como combater a dengue? Isso também pode ter sido um dos fatores para a redução? Eu diria que um dos fatores, que é reforçar a mobilização da população, contribuiu. E o que contribui muito para isso é a informação de onde está o vetor. Por isso que é importante, nós temos saído de 500 municípios que faziam pontualmente o Lira para mais de 900 municípios que passam a fazer regularmente o Lira. Porque aí você expõe para a população, apresenta para a população, aonde está o vetor de fato. Citar de novo o exemplo do Rio de Janeiro. O primeiro Lira que nós fizemos no Rio de Janeiro, no comecinho do segundo semestre, apontava que o foco do mosquito no rio inicialmente estava em caixas d'águas, reservatórios de lixo e reservatórios de água que ficavam fora da casa das pessoas. Isso orientou não só o município, as ações de vigilância, ações intersetoriais, mas a população também de onde estava o foco. Quando nós fizemos o outro Lira em Janeiro, apresentamos aqui para vocês, o foco do mosquito, as larvas, o foco do vetor estava dentro da casa das pessoas. Eram pequenos recipientes dentro da casa das pessoas. Isso reforçou a ação das famílias para cuidarem. Então, mostrou que a população reage, responde, quando nós do poder público fazemos as ações de mobilização e também levamos mais informações à população. Acho que esse é um aprendizado para o enfrentamento da epidemia de dengue no nosso país. Bom, agora o outro lado. Alô? Duas perguntinhas. Eu vou, ministro, continuar na pergunta da minha colega sobre que outros fatores poderiam ter contribuído para essa redução, que, como o senhor mesmo fala, é muito expressiva. Em dois anos, 90%, 80% de casos graves e mortes. Então, a gente já sabia que o DEM-4 era menos agressivo, como o senhor falou. O quanto que daria em termos de proporção, mesmo antes desses estudos, para dizer 60% dessa redução se deveria a isso, 40% a isso, em termos de atenção e essas outras possibilidades, esses outros fatores. E a segunda pergunta para o doutor Jarbas, em junho, ou quando for possível fechar um boletim mais consolidado desses dados, quanto que o senhor estima que poderia subir? 10%, 5%, 20% que a gente tem hoje de números de casos graves e mortes. Obrigada. Primeiro, não é possível fazer qualquer inferência sobre o comportamento do DEM-4 hoje ainda. É interessante que a gente sempre martelou isso, de que não podia se passar para a população a ideia de que o DEM-4, por ser 4, era mais grave do que o 1, mais grave do que o 2, mais grave do que o 3. nós sempre falávamos que alguns países mostravam que ele tinha um risco menor de propagação, mas nós tivemos, infelizmente, casos de óbitos no país que também com isolamento viral DEM-4. Ou seja, não é possível ainda fazer uma avaliação se é o comportamento do DEM-4 no país que pode ter levado ao menor número de casos. E, sobretudo, nós não temos um dado claro ainda sobre a participação do DEM-4 no número geral de casos, como disse o doutor Jarbas aqui. Mesmo você tem em relação às amostras coletadas, mas não em relação ao número geral de casos no país. Para nós, não existe dúvida. A redução de óbitos e a redução de casos graves se deve à ampliação dos serviços de atenção, de cuidado e à redução do tempo de espera para fazer o primeiro diagnóstico e começar as primeiras condutas em relação a um potencial caso grave. O que teve de mudança? Ao levar serviços de cuidado, de atenção à saúde, da atenção básica, das UPAs 24 horas mais próximo de onde as pessoas vivem, nós, em primeiro lugar, reduzimos o tempo de espera que essa pessoa tinha para fazer o seu diagnóstico. E, junto com isso, nós reforçamos os fatores de risco para a evolução para o caso grave, ou seja, os profissionais de saúde que foram treinados puderam intervir mesmo antes que aquela pessoa já tivesse sinais dos sintomas de caso grave, ou seja, só pelo fator de risco, idoso, se tinha outra comorbidade, criança, gestante, já reforçou os cuidados em relação a essa pessoa e, com isso, reduzimos, antecipamos as ações, reduzimos o tempo de espera para iniciar as ações de cuidado à dengue para evitar o risco de casos graves. Eu queria só reforçar uma informação que o Jabas estava me lembrando aqui, que foi a pergunta que foi feita em relação à seca ou não, a redução do ritmo de chuvas. As grandes cidades que mais contribuem para o número de casos de dengue no país não estão localizadas onde nós tivemos a seca no Nordeste ou as grandes cheias na região norte do país. Então, essas grandes cidades não foram afetadas por qualquer mudança em relação ao ritmo de chuvas ou do período de começo das chuvas ou da intensidade das chuvas. Então, o Jabas se chama a atenção aqui que, embora a gente precise dos dados até o final do ano para ter essa melhor avaliação, mas, provavelmente, não foram mudanças climáticas que influenciaram fortemente ou tiveram a maior influência no número de casos de dengue no país. E, certamente, não tem influência em relação ao número de casos graves e óbitos no país. Só vou complementar até, acho que essa pergunta de Joana, os casos, Joana, vai mudar muito pouco, porque, na verdade, a gente está comparando período com período, a gente não está comparando, quer dizer, quando a gente fechar a maio, a gente vai comparar janeiro a maio contra janeiro a maio. E, provavelmente, a gente viu naquela curva do Rio de Janeiro, mesmo na curva do Brasil, nesse momento, agora que a gente está, dia 17 de maio, a gente já está descendo a, vamos dizer, nitamente descendo a transmissão, no Brasil inteiro. Então, vai mudar muito pouco o número de casos. O número de casos graves também vai mudar muito pouco, porque caso grave já entra como caso grave, ele não sofre investigação depois. Então, essa redução que a gente tem aí de 91%, ela vai se manter, pode até aumentar. Óbitos é que a gente tem alguns em investigação. Aí varia de estado para estado, deve, logicamente, que alguns estados desses que estão em investigação vão confirmar, mas mantida a proporção que a gente tem, isso vai significar um aumento pequeno em relação ao total de óbitos. Quer dizer, só óbitos que a gente pode ter aí 10%, 20%, vamos dizer assim, a mais quando a gente fechar maio, mas no resto a gente vai manter esses números, porque já, casos graves já são os números mesmo, a gente não investiga o caso grave, ele já entra como caso grave, o óbito é que a gente faz aquela investigação. O que é que isso representa? Que a gente tem uma redução real, Dengue, infelizmente, com todas as medidas que a gente toma, você tem alguns casos que agravam muito rapidamente, mas seguramente que esse resultado demonstra que municípios, estados, trabalhando em conjunto, envolvendo as equipes de saúde, estão conseguindo mudar muito o desfecho dos casos de óbito. Só aquele dado Rio de Janeiro que eu falei, e Rio de Janeiro é importante, porque toda epidemia Dengue começou pelo Rio, tem toda aquela tensão, a redução é uma redução impressionante. O Rio de Janeiro teve em 2008 151 óbitos por Dengue. 151. Nesse mesmo período, de janeiro, abril. Ministro, Cintia Ribeiro da Rádio Tupi. Ainda continuando no caso específico do Rio de Janeiro, apesar dessa redução, em comparação com o ano passado, o número de casos ainda é muito alto. E realmente, como o doutor Javas comentou mais cedo, o que se fala muito é que a causa desse grande número de casos é a circulação do DEN4. Eu queria que o senhor falasse se é isso mesmo e quais os motivos para esse grande número de casos de Dengue no Rio de Janeiro. No ano passado, nós prevíamos, quando começamos as ações em agosto, em parceria com o município, que o Rio de Janeiro tinha o risco real de, em 2012, ter a maior epidemia de Dengue na história do Rio de Janeiro. Ou seja, ultrapassar 2002, que foi a maior epidemia de Dengue no Rio, quando teve, de janeiro a abril, nesse período, 145 mil casos naquele momento. Nesse ano, nós estamos com 64 mil casos. Por que nós falávamos que era real, o risco real de ter a maior epidemia? Por dois motivos. Um, pelas características da cidade do Rio de Janeiro, que só se intensificam, ou seja, o Rio de Janeiro cada vez mais recebe mais gente, circulação da economia, cada vez mais viagens, cresce cada vez mais o aglomerado de pessoas, e outro pela entrada do Dengue tipo 4. Por que, ao entrar um novo tipo de vírus da Dengue, aumenta o risco de você ter mais casos? Porque, quando você tem Dengue por um tipo, se você teve pelo tipo 2, você nunca mais vai ter pelo tipo 2. Se você teve pelo tipo 2, nunca mais vai ter pelo tipo 3. Teve pelo tipo 1, nunca. No Rio, já havia circulado o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Quem que era suscetível a um desses três tipos? Um, dois e três? As pessoas que nunca tiveram anteriormente, em geral, ou pessoas que nasceram, então, por isso, se comparar o período anterior das outras epidemias, ou alguém que não, que escapou da grande epidemia de 2002, escapou da grande epidemia de 2008, ao introduzir um novo vírus, toda a população do Rio de Janeiro passava a ser suscetível ao Dengue tipo 4. Então, esse que era o risco real de ter a maior epidemia. Não tenho dúvida nenhuma que o que contribuiu para não ter, para ter uma epidemia, mas não ter a maior epidemia, não ter sido maior do que 2002 e nem ter sido maior do que 2008, foi a antecipação antecipação das ações e uma diferença em relação aos anos anteriores, uma grande cooperação nas ações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado e do município, a integração das ações. As três esferas seguiram a mesma linha, falaram a mesma língua, agiram de forma conjunta, o município seguiu exatamente as orientações que o Ministério da Saúde construiu, o município do Rio de Janeiro teve uma expansão no ano de 2010 e sobretudo no ano de 2011, bastante importante da atenção básica à saúde. Isso fez com que as pessoas tivessem mais orientação, mais agentes comunitários de saúde agindo desde agosto do ano passado e reduzindo, isso é fundamental, reduzindo o tempo de espera para fazer o primeiro diagnóstico e o primeiro tratamento para dengue. Isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro como aconteceu em outras cidades em todo o país. Aquele que era um risco real de ter a maior epidemia, nós conseguimos evitar a maior epidemia da história que o Rio de Janeiro poderia ter tido, mas nós tivemos uma situação epidêmica ainda com um grande número de casos, 69 mil casos de janeiro a abril, é menor do que os 145 de 2002, é menor do que os 114 de 2008, mas é um número expressivo de casos no Rio de Janeiro, por isso que nós continuamos com as ações no Rio de Janeiro e vamos reforçar as ações, porque para nós termos reduzido o número de casos não é motivo para baixarmos a guarda, muito pelo contrário. Nós aprendemos com as novas estratégias adotadas desde 2011 e nós queremos intensificar essas estratégias, a antecipação, agir no segundo semestre, reforçar essa estratégia do incentivo de desempenho, dar mais recursos para o município que cumpre mais ações, mais daquilo que foi feito do contrato com o Ministério da Saúde em relação às ações de combate à DEM. Ministro, eu gostaria de saber em quantos municípios ainda tem uma situação epidêmica e se o senhor pode citar alguns exemplos de outros municípios. Obrigada. Essa pergunta a gente não treinou. Estou brincando. A gente colocou aqui os maiores. Depois precisa passar a informação de quantos a gente tem uma situação epidêmica ainda. A gente colocou aqui aqueles que contribuem com mais de 80% dos casos. Nem todos eles, quando a gente usa o critério, nem todos eles o critério de incidência estão em situação epidêmica. O Java está procurando os dados dele. O Giovanni sabe de qual. o Amazonas e o Acre tiveram maior queda porque os dois tiveram grandes epidemias no ano passado. Tanto o estado do Amazonas tiveram grandes epidemias no ano passado. Nos dois estados, como o DEM4 entrou pelo estado de Roraima, no Brasil, então eles já tiveram a grande circulação do DEM4 já no ano passado, em 2011. foram as nossas duas grandes preocupações no começo do ano, inclusive no caso do Acre, tanto o Amazonas, mas sobretudo o Acre, começou inclusive em dezembro do ano passado, final de novembro, dezembro do ano passado, de 2010, novembro, dezembro de 2010, e foi até janeiro, fevereiro e março, tanto no Acre quanto no Amazonas. Então foram os dois estados que tiveram grandes reduções, porque tiveram grandes epidemias também no ano passado. E por que foram os primeiros estados a terem maior circulação do DEM4, como foi o estado de Roraima? Estou com um dado aqui só para responder a ela. Primeiro o seguinte, esse dado do Amazonas e Acre, como o ministro falou, é consistente. Se vocês olharem a tabela do isolamento viral, o sistema de violência continua o mesmo, é descentralizado, são as centenas de unidades de saúde que informam, isso não é feito em nenhum lugar, é público. E quanto a epidemia de DEM4, ninguém esconde, porque é só você ir numa UPA que você vê que está lotada. Manaus, ano passado, teve que fazer, adotar plano de contingência porque fizeram triagem, porta de unidade, porque tinha muita pressão de casos que iam para as unidades. Hoje você não encontra. Se você olha no isolamento viral, o Amazonas, de 36 amostras que colheu para fazer isolamento viral, só uma foi positiva. Só uma foi positiva. O Acre colheu 180, porque eles estão ainda na memória com a epidemia do ano passado em Rio Branco, de 180, só 11 foram positivas. Quer dizer, o sistema de vigilância continua o mesmo, ativo, buscando e está encontrando muito menos, porque é natural. Depois de uma grande circulação de um sorotipo, você esgota os suscetíveis, aí tem que se preparar, porque pode entrar um novo sorotipo, foi o que aconteceu com o DEM4. O DEM4, ele aparentemente, o que a gente está vendo? Ele vai mais devagar, geográficamente, mas quando ele chega na cidade, ele produz uma intensidade de transmissão semelhante a... Ele nem é mais grave, como se dizia antes, nem é menos grave. Ele produz a mesma doença, agora ele aumenta o risco de ter caso grave e óbito, porque quem tem pelo DEM4, provavelmente, já teve pelo DEM1, DEM2 e DEM3. É isso que a gente chamou atenção. Olha, dois municípios, você tem aí na tabela. A gente tem de todos os municípios do Brasil, dos dez municípios com maior número de casos, é só... Tem esse limite que a gente trabalha historicamente e traz quem está acima de 300 casos por 100 mil. Aí a gente tem Rio de Janeiro, Fortaleza, Fortaleza, Ceará tem seca, Recife com 400, Pernambuco está tendo seca, quer dizer, não é... Como o ministro falou, não é questão só da seca. Palmas, Cuiabá, Goiânia, passou assim raspando, está com 322, Natal, todos esses que estão aqui, esses dez estão. A gente tem a lista de todos que a gente pode passar para vocês, mas a lixa vai envolver todos os municípios. Mas, nitidamente, quando a gente tem uma redução no Brasil, a gente tem uma transição. O estado do Rio de Janeiro tem menos casos esse ano do que ano passado, porque ano passado a gente teve muita circulação na Baixada, agora o vírus se deslocou mais para o município mesmo do Rio de Janeiro que não teve circulação no passado. Então, a gente tem que sempre olhar essas variações. Quando a gente reduz no Brasil inteiro é porque a grande maioria dos municípios também tem menos circulação esse ano do que ano passado, senão a gente não teria uma redução no número do país inteiro. Em geral, no caso da dengue, da epidemia da dengue, o que a gente tem é uma... Você, inclusive, tem um aumento maior de notificação. O que a gente faz a notificação sobre suspeita de dengue? É uma notificação sindrômica que nós falamos. Toda vez que tem um período epidêmico, você tem um aumento, inclusive, na notificação. Porque você, inclusive, notifica casos que não estão casos confirmados de dengue. Ou seja, eles são confirmados sindromicamente pela avaliação que os profissionais fazem, mas você não tem a confirmação laboratorial desses casos. Então, em geral, você tem um aumento, inclusive, da notificação. Tem mais casos notificados do que necessariamente seriam casos confirmados laboratoriamente de dengue. porque é assim que você faz mesmo no período epidêmico. Não existe nenhum tipo de recomendação de você ter que fazer o exame diagnóstico para a confirmação do vírus em todos os casos. Tem que conduzir clinicamente através da síndrome. Agora, o que nunca escapa é óbito e caso grave. Então, a grande redução de óbito e a grande redução de casos graves só confirmam ainda mais essa tendência que nós apontamos de redução do número total de casos de dengue no país e uma grande redução de óbitos e casos graves. Você assistiu a divulgação dos números da dengue de janeiro a abril deste ano feita pelo ministro da saúde Alexandre Padilha. Foram 286.011 casos, uma queda de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos graves caíram 87% e o número de óbitos 80%. Continue com a gente em NBR a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.